Alô minha vaquerama, tá chegando a pegada diferente, a pegada estranha e totalmente fuleira, é funk errada Um playboy, um vaqueiro, misturou, deu funk já É desmantelo, é, é desmantelo, olha só quem chegou, o playboy e o vaqueiro É desmantelo, é desmantelo, olha quem chegou, o playboy e o vaqueiro Abre o paredão, amigo playboy, hoje na vaquejada só vai dar nó Deixa comigo, meu amigo vaqueiro, hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo A vaquejada já explodiu e esse movimento é sucesso no Brasil E eu disse bate, bate, bate a bota no chão, hoje na vaqueirinha vai dançar no paredão O abre, abre, abre o porta-mala, com aquele playboy estourou na foguejada E eu disse bate, bate, bate a bota no chão, hoje na vaqueirinha vai descer no paredão Abre, abre, abre o porta-mala, com o playboy e o vaqueiro escorou na foguejada Olha o movimento, olha o movimento O vaqueiro, o playboy, manda o boy Segura, segura, segura É desmantelo, é desmantelo, olha só quem chegou, o playboy e o vaqueiro É desmantelo, é desmantelo, olha quem chegou, o playboy e o vaqueiro Abre o paredão, amigo playboy, hoje na vaquejada só vai dar nó Pode deixar comigo, meu amigo vaqueiro, hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo A vaquejada já explodiu, e esse movimento é sucesso no Brasil E eu disse bate, bate, bate a bota no chão, hoje na vaqueirinha vai dançar no paredão Abre, abre, abre o porta-mala, com o vaqueiro e o playboy estourou na foguejada E eu disse bate, bate, bate a bota no chão, hoje na vaqueirinha vai dançar no paredão Abre, abre, abre o porta-mala, com o playboy e o vaqueiro estourou na foguejada E eu disse bate, bate, bate a bota no chão, e a vaqueirinha vai dançar no paredão E abre, e abre, e abre o porta-mala, com o playboy e o vaqueiro estourou na foguejada Eu já falei, o playboy, o vaqueiro estourou na foguejada O vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro, o daquele jeito né Estourados os paredores Cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, sobrenome é mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, sobrenome é mulherada Por isso que eu tomo banho, a cachaça eu lavo os pés Catuava pras novinhas, aqui só dá filé Eu já peguei no laço um rebanho de mulher Eu sou vaqueiro bruto, tomador de filé Cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, sobrenome é mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, sobrenome é mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, sobrenome é mulherada Mulherada, cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, eu sou o meu nome é mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, eu sou o meu nome é mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, eu sou o meu nome é mulherada Por isso que eu tomo banho, a cachaça eu lavo os pés, catuava pras novinhas Aqui só tem filé, eu já peguei no laço um rebanho de mulher Eu sou vaqueiro bruto, formador de filé Olha, cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, eu sou o meu nome é mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, eu sou o meu nome é mulherada Cheguei, chegando no meio da vaquejada O meu nome é putaria, eu sou o meu nome é mulherada Seu nome é putaria, só virou a mulherada Chegou no rei dos paredões Um playboy Um vaquero Tá pra quejar E o raquelão Abra a mala e solta o sol É diferente, estranho e fuleiro Isso é fonteirada Um playboy Um vaqueiro Vai O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Vai começar a fase, vaquerinha gritou Toque seu berrante, vaqueiro a ostentação Porque a zaquerinha quer descer no paredão E toque seu berrante, vaqueiro a ostentação Porque a zaquerinha quer descer no paredão Pa, pa, paredão Pa, pa, paredão Porque a zaquerinha quer descer no paredão Pa, pa, paredão Pa, pa, paredão Porque a zaquerinha quer descer Pa, 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 paredão Pa, pa, paredão Porque a zaquerinha quer descer no paredão Pa, pa, paredão Pa, pa, paredão Porque eu sou o vaqueiro, vaqueiro é ostentação O playboy, o vaqueiro, misturou com funguejada Vai, 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 vai Vai começar a farra, vai começar a farra Minha caminhonete já tá toda turbinada De paredão de som e de cachaça Pra enlouquecer as aqueirinhas assanhadas Só vou ali derrubar o boi no chão Mas quando eu voltar, vou abrir meu paredão Eu só vou ali derrubar o boi no chão E quando eu voltar, vou abrir no paredão Pá, pá, paredão, pá, pá, paredão Porque a aqueirinha quer descer no paredão Pá, pá, paredão, pá, pá, paredão Porque a aqueirinha quer descer no paredão Pá, 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 paredão Misturou, teu funk é gara Alô, vaqueiro, manda a bola, menino O raqueiro, teu funk é gara O raqueiro e o playboy O playboy e o vaqueiro A mistura é diferente Misturou, teu funk é jada, viu papai? Novinha safadinha Novinha safadinha, toda sanhadinha Quando eu ver o vaqueiro, paga de santinha Olha novinha safadinha, toda sanhadinha Quando vê o playboy, também paga de santinha Se eu te pegar no laço, eu boto pra ferrer Não brinque com o vaqueiro, que o pitote vai comer Não me tapa o playboy, que a pegada é potente É paga de santinha, mas com nós é diferente Toma, toma, toma safadinha Eu sou o seu vaqueiro e dou tapa na bundinha Toma, toma, toma safadinha Eu sou o seu playboy e vou pegar você todinha Toma, toma, toma safadinha Eu sou o seu vaqueiro e dou tapa na bundinha Toma, toma, toma safadinha Eu sou o seu playboy e vou pegar você todinha Novinha safadinha, toda saiadinha Quando vê o vaqueiro, ela paga de santinha Novinha safadinha, toda saiadinha Quando vê o playboy, também paga de santinha Se eu te pegar no laço, eu boto pra perver Não brinque com o vaqueiro, que o chicote vai comer Novinha safadinha, toda saiadinha Quando vê o playboy, também paga de santinha Mas com nós é diferente Toma, toma, toma safadinha Eu sou o seu vaqueiro e dou tapa na bundinha Toma, toma, toma safadinha Eu sou o seu playboy e vou pegar você todinha Eu disse toma, toma, toma safadinha Eu sou o seu vaqueiro e dou tapa na bundinha Toma, 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 toma safadinha Eu sou o seu playboy e vou pegar você todinha Vai Aqui nós não tá apertando o live Chega pra cá Deixa comigo o vaqueiro Vai, vai, vai Manda a voz, manda a voz Ai É pagada e santinha, mas com nós é só Vem Vai É show, papai Misturou, meu fã queigado Já peguei meu berrante Minha bota, meu chapéu Hoje o vaqueiro tá doce igual o meu Comprei catuaba, uísque e cachaça E as vaqueirinha que já foi convidada O meu quarto de milha já tá preparado Pode mandar boi Ô vida de gado, vou derrubar O boi na faixa, é tipo Neymar Marcando gol de placa Agora é festa, é só agitação Agora eu quero ver as vaqueirinhas lá no chão Vai no chão, ô vaqueirinha vai no chão Vai no chão, e a som do meu paredão Vai no chão, ô vaqueirinha vai no chão Vai no chão, e a som do meu paredão Vai no chão, vai no chão, e a som do meu paredão Já peguei meu berrante, minha bota, meu chapéu Hoje o vaqueiro, a doce igual o meu Comprei capuaba, whisky e cachaça E as vaqueirinha, já foi convidada Meu quarto de milha, já tá preparado Pode mandar boi, vou me dar ligado Vou derrubar o boi na faixa É tipo Neymar, marcando gol de placa Agora é festa, é só agitação Agora eu quero ver as vaqueirinha vai no chão Vai no chão, vaqueirinha vai no chão Vai no chão, e ao som do meu paredão Vai no chão, o vaqueirinha vai no chão Vai no chão, e ao som do meu pai Vai, 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 vai no chão Vai, vai, vai no chão Vai no chão, e ao som do meu paredão Vai no chão, o vaqueirinha vai no chão Vai no chão, e ao som do meu paredão Papai, porque o pregói misturou Oi, oi, oi É a moda do vaqueiro doidinho, o sabininho Sou vaqueiro doidinho, caçador de nifequinha Eu laço as coroas, mas amarro as alvinhas Sou vaqueiro doidinho, caçador de nifequinha Eu laço as coroas, mas amarro as alvinhas A minha caminhonete convidou com medo Pra andar embaçado de tanto eu Pumar o paeiro Eu sou cachaceiro, sim, raparigueiro Estudei pra ser doutor, mas o bom é ser vaqueiro Eu sou cachaceiro, sim, raparigueiro Estudei pra ser doutor, mas o bom é ser vaqueiro Sou vaqueiro doidinho, caçador de nifequinha Eu laço as coroas, mas amarro as alvinhas Sou vaqueiro doidinho, caçador de nifequinha Eu laço as coroas, mas amarro as alvinhas E vai descendo Sou vaqueiro doidinho, caçador de nifequinha Eu laço as coroas, mas amarro as alvinhas Sou vaqueiro doidinho, caçador de nifequinha Eu laço as coroas, mas amarro as alvinhas A minha caminhonete convidou com medo Só anda embaixado de canto Eu fumar um paeiro Eu sou cachaceiro, sim, raparigueiro Estudei pra ser doutor, mas o bom é ser vaqueiro Eu sou cachaceiro, sim, raparigueiro Estudei pra ser doutor, mas o bom é ser vaqueiro Sou vaqueiro doidinho, caçador de nifequinha Eu laço as coroas, mas amarro as alvinhas Sou vaqueiro doidinho, caçador de nifequinha Eu laço as coroas, mas amarro as alvinhas Eu laço as coroas, mas amarro as alvinhas Essa é a farra do vaqueiro O playboy e o vaqueiro Deu funk já Essa é a farra do vaqueiro, ostentação Vai ser no Aras e só entra avião Tem boi na brasa e pioca e pitu O uísque importado Tá todo mundo nu Essa é a farra do vaqueiro, ostentação Vai ser no Aras e só entra avião Tem boi na brasa e pioca e pitu O uísque importado Tá todo mundo nu É farra, ela sarra E vira desmantelo Pô trancar pra todo lado É a farra do vaqueiro É farra, ela sarra E vira desmantelo Pô trancar pra todo lado É farra, ela sarra E vira desmantelo Pô trancar pra todo lado É farra do vaqueiro É farra, ela sarra E vira desmantelo Pô trancar pra todo lado É a farra do vaqueiro Essa é a farra do vaqueiro, ostentação Vai ser no Aras e só entra avião Tem boi na brasa e pioca e pitu O uísque importado É todo mundo nu Essa é a farra do vaqueiro, ostentação Vai ser no Aras e só entra avião Tem boi na brasa e pioca e pitu O uísque importado É todo mundo nu É farra, ela sarra E vira desmantelo Pô trancar pra todo lado É a farra do vaqueiro Na farra, ela sarra E vira desmantelo Pô trancar pra todo lado É a farra do vaqueiro Na farra, ela sarra E vira desmantelo Pô trancar pra todo lado É a farra do vaqueiro Na farra, ela sarra E vira desmantelo Pô trancar pra todo lado É a farra do vaqueiro Vai, 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 vai doce afora Vai, vai, vai doce afora Manda a mão Abre a porteira, abre a porteira, abre o proteção É diferente, é estranho e é fuleiro Mas o povo gosta, misturou, deu fã queimada Já turbinei minha camonete com um paredão de som Dez litros de uicicato abaixando Cachaça com raleira também não pode faltar E o meu cavalo é show, já tá lá na carretinha Vai, vai, vai E hoje eu vou beber, e hoje eu vou beber Só vou chegar em casa quando o dia amanhecer Hoje eu vou beber e não tem jeito não O esporte do raqueiro é cachaça, mulher e põe no chão E hoje eu vou beber, e hoje eu vou beber Só vou chegar em casa quando o dia amanhecer E hoje eu vou beber, e não tem jeito não O esporte do raqueiro é cachaça, mulher e põe no chão Valeu, boi! É, o playboy, o marqueiro, misturou com fã queijada Olha o balanço Já turbinei minha camonete com um paredão de som Dez litros de uicicato abaixando Cachaça com raleira também não pode faltar E o meu cavalo é show, já tá lá na carretinha Sabe por quê? E hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Só vou chegar em casa quando o dia amanhecer E hoje eu vou beber, e não tem jeito não O esporte do raqueiro é cachaça, mulher e põe no chão E hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Só vou chegar em casa quando o dia amanhecer E hoje eu vou beber, e não tem jeito não O esporte do raqueiro é beber demais Vai, vai, vai! Olha aqui, hoje eu vou beber Hoje eu vou beber, só vou chegar em casa quando o dia amanhecer Hoje eu vou beber, e não tem jeito não O esporte do raqueiro é cachaça, mulher e põe no chão E hoje eu vou beber, e hoje eu vou beber Só vou chegar em casa quando o dia amanhecer E hoje eu vou beber, e não tem jeito não O esporte do raqueiro é cachaça, mulher e põe no chão, papai! É, o P-boy, o Raqueiro, misturou teu funk E hoje eu vou beber, e não tem jeito não O P-boy, o Raqueiro, misturou teu funk já Botina invocada, e laçou na mão O P-boy, o Vaqueiro, vai roubar seu coração O Vaqueiro falou, o P-boy confirmou Convida a mulherada, vamos fazer amor Terveja gelada, tatuaba na mão Agora o Playboy, abre o paredão É vaquejada, postretação Sarra novinha, em cima do paredão É vaquejada, postretação Sarra novinha, em cima do paredão E manda, bro! E a mulherada, ficando louca Toma uma catuaba E já quer beijar na boca E a mulherada, toda ficando louca Toma mais uma catuaba E já quer tirar a roupa E a mulherada, ficando louca Toma uma catuaba E já quer beijar na boca E a mulherada toda ficando louca Toma mais uma catuaba e já quer tirar a roupa Botina invocada e laço na mão O playboy, o vaqueiro vai roubar seu coração O vaqueiro falou, o playboy confirmou Convida a mulherada e vamos fazer amor Cerveja gelada, catuaba na mão Adora o playboy, abre o paredão É vaquejada, ostentação Sarra novinha, em cima do paredão É vaquejada, ostentação Sarra novinha, em cima do paredão Abre a porteira e manda a boca E a mulherada ficando louca Toma uma catuaba e já quer beijar na boca E a mulherada tá toda ficando louca Toma mais uma catuaba e já quer tirar a roupa E a mulherada tá toda ficando louca Toma mais uma catuaba e já quer beijar na boca Abre o paredão Abre o paredão O playboy, o vaqueiro misturou deu pra quejar Abre o paredão Alô minha vaqueira Alô minha vaquerama O playboy, o vaqueiro misturou deu pra quejar Vai, 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 vai Oi Chego na vaquejada de botina e chapéu Minha vaquerinha louca parece abelha no meu Vixe, ela tá com doce 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 Chego na roquejada de imputina e o chatão Minha roqueirinha louca parece abelha no mel Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala E o paredão do plebó espancando nas roquejadas Vixe, ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala E o paredão do plebó que espancar nas roquejadas Ela tá com doce, ela tá com bala, ela tá com doce, ela tá com bala E o paredão do playboy espancando na zaquejada E ela tá com doce, ela tá com bala, ela tá com doce, ela tá com bala E o paredão do playboy espancando na zaquejada Ô vaquerama, o playboy, o vaqueiro, misturou teu funkejada papai É show! Ô sofrimento Eu descobri que eu levei gaia, peguei o meu cavalo, saí em disparada Quem mais esquece, quem apanha lembra Ô mulher bandida, é um problema Sofrimento nunca mais Ô mulher bandida, vá pra casa do caralho Segue sua lida, eu tô seguindo a minha Hoje eu só quero É putaria, putaria, calaré Meu lema é cachaça e mulher Se alguém me perguntar Onde tu anda Pergunta lá no posto em piranga É putaria É cabaré Meu lema é cachaça e mulher Se alguém me perguntar Onde tu anda Pergunta lá no posto em piranga Ô menina Depois do sofrimento Depois do sofrimento O jeito é beber cachaça e rapaia Eu descobri Que eu levei gaia, peguei o meu cavalo, saí em disparada Quem mais esquece, quem apanha lembra Mulher bandida É um problema Sofrimento nunca mais Mulher bandida, vá pra casa do caralho Segue sua vida Eu tô seguindo a minha Hoje eu só quero É putaria É putaria É cabaré Meu lema é cachaça e mulher Se alguém me perguntar Onde tu anda Pergunta lá no posto em piranga É putaria É cabaré Meu lema é cachaça e mulher Se alguém me perguntar Onde tu anda Pergunta lá no posto em piranga É putaria É cabaré Meu lema é cachaça e mulher Se alguém me perguntar Onde tu anda Pergunta lá no posto em piranga É putaria É cabaré Meu lema é cachaça e mulher Meu lema é cachaça e mulher Se alguém me perguntar Onde tu anda Pergunta lá no posto em piranga Oi, oi, oi Ô meu cavalo O playboy, o vaqueiro, misturou, deu funkejada E na hora que me escutar, falei que isso não é drama E precisa raciocinar, que beijo não resume em transa Mas quem sou eu, se quiser me brancar, onde contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta E se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, de parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Ô, isso é funkejada, patrão O playboy, o vaqueiro, e na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama E precisa raciocinar, que beijo não resume em transa Ô, quem sou eu, se quiser me brancar, onde contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se o teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, ô pá Mas preciso de você, pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão No chão, vai Então sarra, então sarra, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão A bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Então sarra, então sarra a bunda no chão Isso é sucesso pra toda vaqueirama Isso é foquejada, patrão Em breve estaremos na vaquejada de coração, Jesus A melhor vaquejada do Brasil O playboy, o vaqueiro, misturou, deu funquejado É assim ó E entre esse só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia ali Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Que nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito gritando Te amo Vai me de raça E se um dia você me chamar Olha o avanço É na pegada do suí E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí E justamente esse dia Eu não quero que aconteça E nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com o meu peito gritando Te amo Oi É o novo vídeo do momento Isso é funk Errada patrão É diferente É estranho É fuleiro Alô E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Outras cachaça Outras cachaça Pra minha mesa Isso é funk E mais uma cerveja Que eu tô te ligando E você não tem uma cerveja Te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito Você vai acabar Acabar com a minha vida Alô Eu tô no bar Vou puxar E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Outras cachaça Pra minha mesa Ô Viní O Playboy O Vaqueiro Misturou Meu Funquejada Faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem E você visualiza E não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito Você vai Acabar com a minha vida Alô Dono do bar Puxa Uma moda E hoje eu vou me embriagar E traz cachaça Pra minha mesa Isso é Funquejada Patrão O Playboy O Arqueiro Misturou Delfantejada Delfantejada É show O Playboy O Playboy Barqueiro Misturou Deu Flanquejada E vai E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum 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 E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum 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 Você prepara Deixando Quando chama Preste atenção Tum 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 Você aguenta Quando eu te olhar Deixe quicando até o chão Tum 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 Vou descer a bola no show Menino te olhando Eu te pego de jeito Se eu começar a embasando Vai Vai E desce o menino te olhando Eu te pego de jeito E se eu começar a embasando comigo Vai malandra E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum 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 E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum 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 Vai E não quer mais parar E cê vai E vai aguentar E não quer mais parar E cê vai Vai malandra Vai E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum Tum Vai E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum Tum Toca esse solinho menino Vai E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum 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 E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum 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 Ou se prepara Ou venha Quando eu chamo a presta atenção Tum 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 Ou se aguenta Quando eu te olhar Desce que anda até o chão Tum 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 Desce rebola gostoso Menino te olhando Eu te pego de jeito Se eu começar embrazando comigo Ai Eu desço Vindo te olhando Menino gostoso Eu me pego de jeito Se eu começar embrazando Vai Vai E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum 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 E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum 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 Vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum 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 E vai malandra E tá doida Tô brincando com o bum bum Tum Tum Você não quer parar E tem E não quer mais parar Vai E cê vai aguentar, e não quer mais parar E cê vai aguentar, vem, vem, vem malandra E tá doida, tô brincando com o bumbum, 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 bumbum E vai malandra, e tá doida, tô brincando com o bumbum, bumbum, bumbum Joga pra cima, menino! Vai, vai, vai É diferente, é estranho E é fuleiro, mas o povo gosta É fontejada